Fala Zucinenos, Zucinenos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zuccap Play E no vídeo de hoje, galera, você vai ver com mais uma gameplay de Dragon Ball Legends pra vocês, velho E no vídeo de hoje, velhos, vamos tá rodando aí, vamos tá fazendo Summon, galera Por que a gente vai fazer Summon? Porque a gente vai fazer o evento aqui de Summon Que tá acontecendo, cara, que são dois legendas de setup, tá, galera? Além da gente poder ter essa chance de tirar o Goku e o Vegeta Super Saiyajin God, tá? Além da gente poder tentar conseguir ganhar o Bills e também o Freeza God Além do Vegeta e outros mais, beleza? Então, galera, é muito da hora, muito da hora mesmo, cara Bora lá, bora lá pra intro, que daqui a pouco eu volto, vamos tentar aí Muito bem, galera, voltei É o seguinte, velho Hoje, tem um desses negócios ali que é grátis, tá? E eu ganhei nesse grátis três, cara Foram três sparking no grátis, cara Uhul! Dois eu não tinha, tá? Que foi o Cell Perfect Form Que eu tava tentando ganhar no outro vídeo, acabei ganhando em off aí Eu ganhei também Cadê, 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 cadê Ah, aqui, esse bichinho aqui, ó O Hipermeta Hildo Tá? E eu ganhei o Doom Goku aqui Deixa eu ver se eu acho ele, velho Eu acho que é esse aqui, ó É esse aqui mesmo E eu ganhei mais peças desse Goku Acabei fazendo ele três estrelas, tá? E aqui, jogando normalmente Pra fazer dinheiro, pra fazer esse vídeo Eu ganhei, eu consegui o Goku Young E também o Vegito, beleza? O Vegito também eu vou mostrar Porque vocês já sabem quem é Então, bora lá, galera Pro Summoner Que tem muito Summoner hoje pra fazer, velho Tem Summoner demais Então, bora lá, velho Bora aqui descer Olha Aqui, a gente consegue sete Pode conseguir sete peças do Vegito aqui Rodar ele pra tentar ganhar ele Aqui do Goku Não, do Goku tá onde? Do Goku tá em cima Do Vegito embaixo A gente vai fazer esse aqui Depois E esse aqui Tá? Mas enquanto a gente não faz Eu vou rodar dez vezes Esse daqui, ó Isso aqui vale até o dia quinze, né? Até o dia quinze vale Então eu vou rodar dez vezes Depois em off Eu rodo outro Bora lá já rodar dez vezes aqui Vamos fazer só esse evento aqui De um ano de aniversário Vou dar um skip aqui Hiro Extreme Goku Outro Hiro Cell Junior Vem um Extreme agora Um Goku Cell Junior Pan Pan Paikuhan Tudo Hiro, velho Vem um Extreme agora Outro Goku É, vamos fazer aqui o Limit Break Deixa eu dar um pause e já volto Vamos colocar aqui em evento Então a gente vai vir aqui Nos Legendas Tetap Vamos fazer do Vegita primeiro Vamos lá fazer do Vegita primeiro Bora lá Eu acho que dá pra fazer O dos dois, cara Eu acho Vamos ver, né? Já vamos fazer aqui a primeira Não skip Então vamos torcer pra vir O God, hein, cara? Aqui pode vir também É, o Majin Buu, né? Aqui eu acho que pode vir o Majin Buu Nesse negócio aqui também Raditz Cell Jacob Não, de novo, mano Zodoria Yotia Eita, peraí Por que tá fazendo download Uma hora dessa? Espera Será que eu vou ganhar alguma coisa boa? Dá um pause aqui e volto daqui a pouco Peraí Senão vai Vai Tem que Vai Se demorar esse download Peraí Dá um pause Bom, galera Tá fazendo uns Limite Break aqui, tá? Foi Já vamos pra etapa 2 Um X garantido Etapa 2 Bora lá Um Xtreme, tá, galera? Quando eu falo Xtreme Opa Pode dar bom O Xtreme Que é garantido Um Vegeta Outro Xtreme Android 18 Eu acho que vai vir todos Xtreme agora, né? Olha Olha Essa Pan Essa Pan Horner Que mel Não sei Opa Sparking Lá vem Madibu Madibu God Top Já peguei o Spark Ganhamos a outra Um Android 17 É o outro Sparking Agora vai vir só Sparking Zarbon Outro Sparking Oh, Califa Sparking Da hora Não tinha E Veio Um Freeza Terceira forma Xtreme Que eu não tinha também Teixin Outro Zarbon Já vamos Já conseguimos Nosso primeiro Sparking Madibu God Top Vamos aqui Fazer os nossos Limite Break O Limite Break Do Vegeta Já foi aquele Melhorado Então tem o dele Android 17 Também Bora pro terceiro O terceiro Foi Nossa Legend Startup Doido Vou ganhar Muito Sparking Já ganhei um Bora Downloading E Downloading Vai Downloading Dá um Pausa E volta Daqui a pouco Peraí Pronto Galera Vamos dar o skip De novo Opa 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 Lá 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 Vem o Sparking Super Já foi o primeiro que eu queria, lá vem um Xtreme aí, Trunks Kid, dois, outro Sparky, tá, ganhou o metahildo, tá, eu já não tinha ele, eu tinha ele, né, agora eu vou fazer um upgrade nele aqui, cara, ele foi pro 3, mano, e ganhou bastante aqui, vamos, vamos pular aqui, da hora, e agora, opa, ganhamos a outra paradinha aí, bora mais um, etapa 4, foi. Vamos lá, vamos lá, download, tá, o skip aqui pra nós ir mais rápido, é um Xtreme, medita. Android 20, céu junto, Sparky, e veio Super Vegito, o negócio tá ficando bom, mano. Você é retardado por acaso? O Frizz, a primeira forma, não tinha que ele fez a primeira forma. Dá o pulo aqui, nem todos nesse limite break. Tem mais uma paradinha aí, mais um consecutivo. Cara, eu acho que dá pra mim fazer tudo, tá, não sei se dá pra mim fazer tudo, eu comecei com o Egito, eu deveria ter começado com o Goku, mas tudo bem. Vamos dar mais um skip aqui, bora lá. Jacob, Puter, céu júnior, Goku, céu júnior, outro Sparky, uuuhu, lá veio o Super Buu, já perdi a conta, eu ganhei um, dois, três, quatro, cinco, eu acho, não foi? Outro Sparky, o sexto, Tranks Kid, uou. Então agora veio dois, mano. Então foi seis agora, eu acho que, cara, eu perdi as contas, foi seis Sparky, né? Seis Sparky eu ganhei, cara, da hora. Bora, é o último. É o último não, é o último que eu, o último da setup é grátis, né? É, agora, será, eu não tô confiante que vai vir muita coisa a hora, não, o Extreme do Goku. Tá com 10 minutos já de vídeo, velho. Outro Extreme. Pan Horny. Mestre Kami. Jacob. Pan. Outro Extreme. Vegeta. E... Mestre Kami, beleza. Vamos pular esses Limit Break chato pra caramba, não sei porque... Podia ter um negócio de você pular direto, mano. E agora, o último que é grátis. Foi. Dodória. Frieza. Napa. Goku de novo. Outro Goku, um Hero agora. Android 17. Paikurhan. Recome. Paikurhan. Difícil ganhar os bichinhos, hein, doido. Bora, 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 bora. Ei, peraí. Vamos voltar. Aqui, vamos voltar aqui agora pra me dar uma olhada no negócio. Aqui eu completei, não completei? Etapa 4 de 7. Aqui eu vou conseguir completar 1.200 até a terceira etapa do Goku, bora lá. Vou fazer o do Goku também, né? Vai que a gente consegue ganhar o Frieza aí. Eu poderia ter usado o do Goku, cara. Dei mole. Ó. Ganhamos a Buma. Demon King. Esse bichinho é massa. Paikurhan. Medita. Saiba, amém. Ota. Vem, 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 vem. Uh, André 16, eu não tinha. Boa. Então foram 7. Campa. Foram 7. 7 Sparking, cara. Topzera demais. Por enquanto. Ainda tem mais coisa pra fazer. Bora lá. Agora os X garantidos, né? Eu não tô sempre nesses X vim, é. E lá se vai embora minhas Chrono Crystals, né? Campa. Goku. Goten. É, eu não sei o nome dessa bichinha aqui pra nós aqui, né? Tem uma pan. Dodória. Não tem muito Xtreme. Eu não lembrava que tinha tanto Xtreme assim, não. Android 17. Uh, cara. Gohan. Piccolo. Fuzil com não. Now, né? Vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos pular isso com todo mundo. Dodória aí, eu vou pôr a habilidade dele aí, ó. Ih, tem mais um. Dá pra eu fazer mais um. Foi. Dez vezes agora. Vamos torcer pra vir. Tinha que vir pelo menos o Freeza, velho. Freeza God. Vem, Freeza God, meu camarada. Vem, vem, vem. Super Tranks. Eu não tinha. Boa. Eu me sinto foda. Então, oito Sparkings, cara. Pelas minhas contas, né? Outro oito. Nove, nove. Uh, Vedita. Boa. Nove Sparkings, cara. Vamos completar dez. Bora pra dez. Bora pra dez. Vai, bora pra dez. Acabou. Ó, fizemos Limit Break aqui, ó. Nesse doidinho ali, ganhando inútil, velho. Fazer Limit Break nisso. Ó, o Vedita, velho. Esse meu Vedita tá bom, mano. Aí, ganhamos aí essa paradinha. Ó, tem uma missão completa aqui. Deixa eu ver aqui primeiro, antes da gente continuar rodando lá o restante, tá? Ah, é só dos caras que eu podia ter deixado pra pegar depois. Fiquei com vinte e três. Vinte e três, Coronel Crystal, velho. Pelo menos a gente tem algumas paradinhas pra rodar aqui, ó. Bora lá? Vamos torcer, cara. Vamos torcer pra vir aqui o Goku ou o Freeze aqui, cara. Tô torcendo muito por isso. Por um deles. Vai, vai, vai. Então a gente vai... Dez a gente vai pegar, né? Ó, o garantido. Uh, 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 um Goku, um Goku. Dez, dez, dez. Mas, pena que... Ah, pena que não foi o... O merda do Freeza, velho. Deixa eu dar um passo pra fazer o limite break aqui e já volto, peraí. Pronto, limite break desde três estrelas. Agora vamos voltar, né? E vamos fazer o do Vegeta agora. Caramba, agora... Eu só como eu ganhei o Buu aqui, cara. O Super Buu com o Gohan. Eu vou torcer pra vir aí o Vegeta ou o Bios que tá lá atrás, tá bom? Então, bora lá, velho. Torçam por mim. Torçam por mim aí. E foi. Foi, 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 foi. O Capitão Guinil, velho. Esse cê tá de sacanagem. Perfeito, 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 perfeito. Mas, beleza. Foram onze. Ele é logo um que eu tinha, mano. Agora vamos lá. Vamos juntar aqui, ó. Mais bichinhos desse, né? Pra gente poder fazer mais limite break. Se eu fazer, talvez eu só grave eu rodando e posto pra vocês, mas... Quem sabe, né? Vamos ver aqui que a gente consegue mais uma graninha aqui e depois a gente roda mais. Então, galera, valeu então, velho. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nem mais o vídeo. E até a próxima. Fui. Fui.